Puts, o que que é de, sei lá, de ferramenta, mano, West Cold, é isso. Mas por que que você vive na era da pedra, cara? Eu vivo, eu uso o West Cold e eu escrevo tudo na mão. Só falta você falar que você coda no guardanapo também. Não, no guardanapo geralmente é o que eu tô comendo, eu esqueço que eu coda. Mas é que quando eu sento aqui é West Cold, Slack, Spotify, quando eu consigo ouvir música, né? Porque é quase impossível. Então você usa as coisas, né? Tá vendo? Não, Spotify, West Cold, aí tem vários, sei lá, os browsers mais importantes aqui, o 1Password, o Xcode, né? Roda o simulador ali do iPhone. Tá vendo como você usa muitas ferramentas? Mas é as mesmas, é básica, é básica, é básico. Tipo, não é esses bagulho, como é que é? Type 9, Copilot, é. Adoro. Eu comentei com o brother meu, ele falou, mano, falei com o brother meu que é back-end, ele falou, mano, eu uso o Type 9. Eu falei, você também? Falei, é, falei, olha. Então, é isso que eu tô te falando. Falei, é, só que o bagulho deixa burro. Pô, não é pra acontecer isso, tá? Falei, caramba, mano, tá muito bom isso aqui. Falei, nossa. Mas é básica, fica os básicos que tem o meu que na... Tem um aplicativo de, que eu até falei no podcast, no episódio de recomendações aqui, o Responsibilia. Como é que é? Respons... Como é isso em inglês? Responsabilia. Eita. Como é que é? Não consegue, né? É, porque quando vem o Y assim, Lai, Responsabilia. É, Responsabilia. É. Responsabilia, Responsabilia App. O que que faz isso? Aí ele cria várias janelas linhas assim, e você, na mesma instância, ele roda várias janelas com o browser pra você rodando junto, sabe? Manda um link disso aí que eu não entendi nada. Mano, ele é um app que abre com várias janelas linhas, onde você vai interagindo numa janela e ele vai mostrar isso, tipo, ah, eu escrola uma janela? Ele escrola em outras janelas também, com vários tamanhos, como se fossem vários tamanhos de celulares. Você tá ligado que tinha uma ferramenta que era muito usada com o Goop, ou Live Reload, se eu não me engano? O que que tem? Que é igualzinho isso daí, igualzinho. Não. É, tô falando. Live Reload. Cara, é que eu não era da galera do Goop, eu gostava de usar o Grant. Isso é realmente old school, né, cara? Ai, não dá vantagem nenhuma aqui lá. Tô falando, Live Reload, eu não lembro o que é. Ó, é isso daqui pra você, ó. Eu vi, eu vi. Simplesmente você tem a facilidade de acessar com várias telinhas, sucesso, se você tá mentindo com o responsivo. Tinha uma ferramenta há um tempo atrás que ela fazia exatamente isso, aí você configurava no Goop. Eu não sei se dava pra configurar no Grant na época, mas era no Goop. Aí ele abria, tipo, uma interface, toda frufru também, e você conseguia fazer exatamente isso. Talvez seja essa mesma ferramenta renomeada, não sei. Não sei. Não sabemos, mas já tinha. Sei que aqui, tipo, tu é mexendo com um monte de tela, a vida é mais fácil. Facinho aqui, ó. Vários celulares, iPhones, aí você já dá uma olhada e sucesso. Pelo menos a partir do tamanho de tela. Depois você roda aí em umas versões aí, num simulador, em Broadstack, sei lá. Neve na Estrada, o seu podcast sobre desenvolvimento. Neve na Estrada. Toda sexta um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas. Tudo com muito humor e alegria. E como vocês perceberam, a gente já começou o episódio do Dev na Estrada. Caramba, você tá nesse golpe aí, hein? Tô no golpe. É pra ser espontâneo, né? Será que vai ser um handlecast isso daqui? Sobre ferramentas? Outro? Aí vai te morrer. Aí vai matar nós. Esse é um episódio sobre ferramentas. Uma sugestão também que o nosso editor, Léo, nos deu. Sabe quando os caras, a galera pega, tem aquelas, qual que é? Seleções de apps, né? Escolha, as seleções de apps, escolha do editor. Então, esse episódio foi por causa do Léo. Listo, fica feliz em ser útil. Episódio especial do editor. É, e falar um pouquinho das ferramentas que eu acho que eu uso muito mais, né? Eu sou assim, cara, ou tem alguma coisa facilitando a minha vida, eu vou usar. Eu vou usar. Vamos deixar claro, né? Tipo, vai ser um episódio especial da Kate falando sobre as ferramentas que ela usa. Porque eu vou falar, sei lá, vou falar o básico do básico aqui. Então, esse sou eu. Tu já falou alguns. Tu já falou alguns que tu usa. Ah, então pronto, acabou o episódio. Valeu, galera. Vou deixar com a Kate aí. Vamos dormir. Resumir tudo. Valeu, falou. Não, você fica. Você tem um monte de coisa pra falar. Então, eu gosto de ferramentas que facilitam a minha vida, né? Não é só uso por usar. Tem uma galera que baixa uma ferramenta que faz a mesma coisa que outra e acumula um monte de coisa. Eu gosto de centralizar, geralmente, as coisas. Então, por exemplo, se eu puder usar tudo no VS Code, eu vou fazer isso. Mas eu gosto de usar coisas úteis e bonitas. Tem que ser bonita. Se for uma ferramenta feia, eu não uso. Pode ser o mais... Tu pode ter a usabilidade maravilhosa, assim. Se for feio, eu não uso. Eu sou front, gente. Eu sou chata. Então, algumas que eu uso, assim, eu não abro mão. Começando, assim, pelo básico. Pra chegar na parte de programação. Ah, eu instalei o iOS aqui de novo. iOS não, ó. Mac OS. Instalei o Mac OS. O que eu preciso ter? Spectacle. Que já falaram aqui no DNI. Eu acho que no episódio 201. Porque a gente já tem dois episódios sobre isso. Esse é o terceiro, né? Mas falaram sobre o Spectacle. Eu não uso. Cara. Eu não uso. Tu não sabe o que é viver. Tu não sabe o que é viver. Não, gente. Assim, eu também uso o Mac OS. Você nunca usou o Windows? Então, eu nem lembro mais como que é isso. De todo tempo. Sabe remanejar janelas com atalho? O símbolo do Windows e, tipo, setinha pro lado. É basicamente isso. Então, mas no Mac OS, simplesmente assim, é pra mim. Eu pego aqui, vou nas teclas de atalho, nas teclas de atalho, diário de trabalho, crio e vou indo. Não, você não tá entendendo. Sabe? As janelinhas aqui, o 3D do Puxa vai indo. Eu tô de boa com o Mac OS. Não, você não tá entendendo. Não, não, não. Não, isso daí é outra coisa. Daí é outra coisa. Mas você tá falando de janela. Janela eu divido. Eu deixo duas assim e divido. É remanejar as janelas. Então, por exemplo, eu quero dividir minha tela. Eu quero colocar uma coisa pro lado. Então, quando eu divido, eu divido. Não, não é aquele esquema do Mac. Então, eu uso a função básica. Não. Então, eu uso o básico. Não. Mas, gente, é a melhor coisa. Tuas telas aqui, tá bom. Aí eu deixo a tela cheia com uns bagulho. Por exemplo, eu tenho uma tela de 27 4K. Eu uso na última resolução. É, igual aqui. Isso daqui cabe muita coisa. Eu não vou usar só uma janela. Entendi. Então, o que eu faço? Eu tenho o Spectacle. Aí eu coloco uma coisa num canto, outra coisa num canto, outra coisa num canto, outra coisa num canto. E eu faço isso com atalhos. Entendeu? É praticamente a mesma coisa que tinha no Windows. Entendi. Eu não faço isso, não. Pra mim é... Instala. É assim. Olha como funciona. Olha como funciona. Não, você é doido? Ó. É assim. Uma telinha. Eu divido. Do Mac mesmo. Vamos lá. Maxime. Deixo duas. Acabou. O resto. Não, você faz manual, né? Uma coisa separada. Eu organizo e acabou. E aí eu mato, eu tiro e vou assim. E é desse jeito, é tranquilinho. Não tem problema, não. Tu deve perder umas duas horas da tua semana só nisso, cara. Não, não. O meu Mac só desliga a cada duas semanas e organiza aquilo e daí que segue. E é tão legal. Quando tá tudo assim e eu reinicio o computador e eu perco tudo, porque parece que reiniciou a minha mente, parece que limpou. Mó legal. Aí eu zero, eu gosto disso. Mas assim, eu não uso. Cara, é muito bom. Como é de espaço pra mim, é tudo. Quem veio do Windows vai saber o que eu tô falando, que é uma coisa excelente que tinha no Windows. Quando eu comecei a usar o MacOS, eu falei, como que eu reorganizo essas janelas? Cara, não espere que eu vá fazer coisa manual, que eu vou arrastar com o trackpad, que eu vou fazer... Não, não vou. Se não tiver atalho, eu não uso. Ah, então. Tá legal. Teclinha do teclado aqui, ó. Você não tá entendendo, cara? Você não tá entendendo? É, mano. É que não tem essa tara de cada janelinha aberta, esse monte de coisa, entendeu? Eu não tenho essa pegada. Quem precisa, então, deve ser bom o que você tá falando. É, eu curto bastante. É, é. Uma coisa, isso eu não abro mão. Primeira coisa que eu instalo é o Spectacle e ele é de graça. Então, é uma maravilha. Coisa de graça e que funciona. Outra coisa que eu não abro mão é o meu Alfred, que também já foi citado no episódio 201. Não uso há cinco anos mais isso aí. Por quê? Não uso mais. Por quê? Porque não faz falta. Como eu despaço aqui, vai. Ó, faço a mesma coisa. Então, mas o Spotlight, ele é meio burro, cara. Ele é meio burro. Então, pro que eu faço, assim, tá de boa. Eu pensava também que não é nada. Cara, tu tudo vive com emoção, hein? Por que que eu uso o Spotlight? Eu procuro as coisas, pá, pá, pá aqui, e acha, e faço conta. É isso. Tu não vive com emoção do computador, né? Então, eu não tô aqui, Alfred. É, eu não mando o Alfred. Marca uma reunião aqui, que vai sair em agosto, pra setembro. Não, não. Cara... Pra mim é básico, eu não preciso. Eu gosto muito que o Alfred, ele traz uma, na busca dele, coisas que eu uso muito. Por exemplo, ah, eu troco muito de pasta. Eu quero ir na pasta X, que tá lá na PQP. Eu digito o inicial dele, ele já aparece aqui pra mim, eu só dou um Enter. Então, eu sou conhecida como o dedo nervoso. Porque eu digito três letras e dou Enter. Porque eu tenho certeza que vai cair na pasta. Entendi. Às vezes não cai. Então, eu fico indo e voltando. Eu acho que eu uso mais a pasta pelo terminal. Acho que deve ser por isso. É, não, eu uso... Não, no dia a dia, eu tô falando, né? Pasta por terminal, eu também uso bastante. É, então. É que no dia a dia, eu abro o Fire, ele tá aqui, eu não avanço muito em pasta, tá basicão. E outra coisa, quer ver? Aí, no dia a dia, tipo, no terminal, eu uso o plugin do Z, do All My Shell. Aí, o Zzinho lá é mesmo apegado, você dá o Z. Aí, já tem um monte de coisa gravada lá e já era. É, eu uso mais, tipo, pra outras tarefas. Eu também gosto, tipo, de colocar alguns atalhos nele, tipo o Translate, né? Então, você coloca o Translate ali, coloca a frase que você quer, dá Enter, ele vai abrir o site do Google Translate já com a frase pra você já traduzido. E você consegue fazer isso com vários sites. Então, ele é bem customizável, né? Além disso, o visual dele também é possível customizar. E tem diversas outras coisas. Os plugins complementam muito ele, né? Eu acho que tem muito sobre o Alfred no episódio 201, então, ouçam ele também. Mas só pra citar que também é uma ferramenta que eu gosto bastante e também não abro mão. Assim, instalou, reiniciou aqui o Mac, tá o Fresh Install, né? Tem que ter o Spectacle, tem que ter o Alfred. Com isso, eu já consigo sobreviver aos poucos, né? Aí, a gente começa a usar drogas mais pesadas. Acho que eu tô mais light. É, não. Aí, a gente já, pô, preciso... O que eu preciso pra instalar meu ambiente de desenvolvimento? Meio pensando no Terminal. O que que tu usa? Você vai falar que tu usa o Terminal do Mac? Não, não tô tão assim, não. Eu uso o iTerm desde sempre. Ah, bom, cara. Ah, bom. Não, não preciso... Ah, não. O Terminal do Mac é assim, é só no maior desespero. Mas iTerm sempre. É a primeira coisa... Assim, o que que eu instalo? É a primeira coisa que eu instalo, depois eu... Tipo, ah, sei lá. Peguei lá o MacOS, tô instalando lá o VS Code, os comuns de tu usa, lá, 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 lá. iTerm. É isso. iTerm, depois vai pro VS Code e pronto. É, você tem os seus .files configurados, salvos? Não, mano. Nossa, eu tinha essa mania. Eu tinha a mania de deixar tudo salvo na época no Dropbox. Isso é bem hipster, né? E aí, eu deixei o do Dropbox e já fazia rapidinho. Aí teve uma época que eu usei... Aí tinha aquele... Alguém falou, ah, o VS Code tem um sync automático pras coisas do VS Code. É, o Sync Settings. E eu usei, mas desisti disso aí. Ah, não peguei. Então, assim, o meu básico é... O que que eu preciso? Ah, vou lá, iTerm, VS Code... Ah, e os plugins, mano? O plugin eu só coloco kit lens aqui. É isso só. Só pra... É isso. Pra quem não sabe o que é um .file, são arquivos de configuração, né? Então, algum script precisa de configurações, ele vai procurar aquele arquivo com nome padrão, ali, referente a ele, e vai ler aquelas configurações e é isso. Geralmente, você joga isso na pasta raiz ali do seu usuário. Então, era bem comum, uns anos atrás, a gente compartilhar os nossos .files, né? Às vezes, alguém compartilhava uma chave privada sem querer, né? Ai, cara, isso aí é... Isso aí é tenso. É, sempre foi bem legal, assim, compartilhar o .files. Eu tenho os meus antigos até hoje lá no GitHub. Eu fiz um esquema, por exemplo, que... É, tipo, eu acho que com o makefile, né? Então, dava um make lá, ele perguntava, dava um prompt ali pra mim no terminal pra colocar o meu nome, colocar o e-mail e configurar o usuário de Git. É, porque eu fiz isso pra compartilhar com a galera, que eu queria que a galera usasse meus .files, né? É, então, era bem comum fazer toda uma configuração frufru e tudo mais. Ficou meio abandonado lá, né? Mas, geralmente, quando eu vou passar de uma máquina pra outra, eu também salvo meus atuais .files, porque neles, geralmente, fica ali os tokens, né? Que usa pra GitHub e Registry, por exemplo, ou pra acesso em algum projeto privado, algumas outras chaves, salvo minhas SSH, minhas GPG, enfim, salvo um monte de coisa. É, SSH, deixava no Dropbox. Aí eu pegava os alguns. Super seguro. Aí eu fiquei com preguiça. Não, eu deixava lá. Não, Dropbox. Eu só ia ter acesso, baixava, copiava, deixava lá. Aí depois eu fiquei com preguiça nem isso mais. Já toda vez outra, troca, adiciona no Git. Porque é a única coisa, sei lá, não sei, tipo, eu não troco tanto de máquina, assim. Na minha que fica, eu acabei de trocar recentemente, que é a minha, e só tenho o troco de trocar da empresa, mas... É, geralmente eu sempre tive dois computadores, né? O pessoal e o da empresa. E eu trabalhava em ambos, né? Quando eu tava em casa, tinha o meu pessoal. Então, eu ficava salvando as chaves, né? Eu tenho essa mania até hoje de salvar as chaves, porque eu tenho preguiça de reconfigurar tudo. Entendi. Eu não gosto nem de reiniciar computador. Imagina configurar as coisas, né? Então, isso é uma coisa que eu salvo. E os dot files são coisas, assim, que eu vou levando de computador pro outro, né? Hoje eu não subo mais no Git, mas eu deixo, por exemplo, ali no meu iCloud mesmo. E troco, coloco no computador, no próximo computador que eu for usar. E junto com isso, vem as configurações ali do iTerm também, né? Então, o meu iTerm já fica todo frufru. Não faço nada. Não, eu faço nada. A única coisa que eu faço no sistema operacional... Gente, eu vou trocar de convidado. É acelerar a tecla. A pressão da tecla no terminal. Eu vou chamar outra pessoa aqui pra gravar. Não, no terminal é só o O mais Shell lá e já era. O mais Zexe... É O mais Zexe. Mais Zexe, né? Mais Zexe. O Itaúso. Fala, fala de novo, fala de novo. Fala três vezes. Ah, não. É tipo, bitter juice, bitter juice, bitter juice. Bisou do suco, bisou do suco, bisou do suco. É muito bom. Até eu consegui falar isso daí, cara. Mas é só isso que eu faço. Então, mas é só isso que eu faço. É configurar o Zexel aqui e já era. Vai embora. Não faz mais nada no meu terminal. Essa é uma ferramenta boa de citar, né? O O mais Zexe, ele é um pacotezinho ali que dá uns superpoderes pro iTermin. Nele tem alguns alias pré-prontos, né? Dá algumas inteligências pro seu terminal como um autocomplete mais inteligente. O que mais ele faz? Ah, ele faz um monte de coisa. Tem muito pluguinzinho, assim. Mas o plugin que eu uso é o básico. É git, o z, que é esse autocomplete do que ele vai decorando tudo que você vai digitando e aí você, sabe, pasta ali, pum. Vai até abrir, meu. Alguma coisa, pay, já era. Ao invés de ficar usando o histórico do Bash, né? É. Que é só apertar pra cima ou dar um... Ou dar um Ctrl R, que for. Então é mais fácil. Vai até abrir o meu aqui. Ele facilita a vida pra quem usa Bash. Mas é isso aí. É o básico, é. Instalou o iTermin, não sei o quê. Ou a mais Zexel, é o quê. É isso aí. É isso. Depois do S-Code. Acabou. Mas a gente esqueceu de falar dos terminais também, né? Dos terminais não. Ó, dos navegadores. Ah, navegador é o básico, é... O que é front precisa de todos os navegadores. Se bem que eu tenho falhado muito nisso, tá? Eu desenvolvo... Você não tá testando nos outros? Eu desenvolvo... Eu uso o Microsoft Edge. Olha só. Por quê você faz isso? Porque eu gosto. Porque eu não gosto do Google. Não, mas o que que tem no... O que que seu gosto difere pra usar o Edge? O DevTools pra você melhor? É a mesma coisa, cara. E é bem melhor, inclusive. Bem mais performático. É a mesma coisa. A base do Chrome e do Microsoft Edge é a mesma. Não, é WebKit. É, então. É a mesma coisa. O terminal é a mesma coisa. Mas, não sei. É que não é a minha experiência pro usuário do que eu trabalho. A maioria é Chrome. Edge é bem pouca gente. É a mesma coisa. Ah, eu não sei. É a mesma coisa. O que é... A nível de desenvolvimento e de uso, ele tem... Ele é mais performático. É... Ele tem algumas coisinhas que eu acho que foram implementadas depois no Chrome. Por exemplo, suspender a aba padrão sem precisar instalar plugin. Eu instalo plugin. Aí, ó. Tá vendo? Eu não preciso. Desabilita tudo mesmo. Desabilita todas as minhas 45 abas aqui. É, eu não preciso. Ele faz isso sozinho, tá vendo? Tem várias outras features. Mas eu não vou usar o Edge. E eu também uso ele pra fazer compras, porque ele tem um negócio de cupom embutido nele. Eu não preciso instalar nenhum plugin. Ele fala, ó, tem cupom aqui. Ele testa os cupons. É muito bom. Se alguém acessar o site da Nike com o Edge ou sem tal, eu sei que foi você. Geralmente sou. A galera só usa Chrome, mano. A galera em massa. Todo mundo agora só usa Chrome. Bendita fazendinha. Recomendo. Recomendo usar o Microsoft Edge, que é muito bom. Tirem o preconceito ali do Internet Explorer, do antigo Edge. Esse novo WebKit é muito, muito bom. Eu uso ele desde o lançamento. Eu acho que já faz uns 2, 3 anos. É, anteriormente... Qual que eu usava mesmo? Nem lembro. Anteriormente eu não lembro. Eu acho que eu usava Firefox. Era Firefox que eu usava. Mas eu tô usando o Microsoft Edge desde então. E... Desenvolvo nele e torço pra dar certo nos outros. É isso. É louco. Não, pessoal. O meu é baixar Chrome, Firefox e o Chrome Canary aqui também. Tem também o... O do Safari também. Não esqueci o nome. E é isso. É o básico. O Edge eu nem olho. Assim, roda o Night to End. Passou o Night to End, tá ótimo. Tá lá o Edge lá. É, eu só tenho o Edge praticamente instalado. Antes eu tinha também todos os navegadores. Tá vendo? Isso daí eu sou diferente. Eu só tenho o Edge e o Safari eu uso pra coisas pessoais, né? Porque eu também uso no celular. Então eu prefiro usar ele pra coisas pessoais. E o Edge eu uso só pra desenvolver e pra acessar sites que não tem suporte pra Safari. Que possivelmente foram desenvolvidas por pessoas como eu. É, então. Safari é... É meio película. Ele é um novo IE, né? O IE saiu e o Safari veio tomar esse lugar. Isso é verdade, né, cara? É meio... É muito chato desenvolver pra... É umas paradas que você não entende. É complicado, a Apple deveria dar uma atenção mais pro Safari não dá. Então tá bem... É meio complicado, né? Tá um pouco atrás. Os caras tentam correr, mas... Assim, eu só uso porque eu sou cadelinha da Apple, né? É... Mas ele não é muito bom mesmo, não. O Nelt, de novo, eu gosto bastante. É... E assim, pra sincronizar as coisas do celular com o computador é muito bom, né? Então eu acabo usando, mas... Assim, no dia a dia eu tô no Microsoft Edge mesmo. Que é basicamente o Chrome da Microsoft. É que pra mim... É... No meu caso, pra desenvolver, eu prefiro o Chrome ainda. DevTools... Eu prefiro o Chrome pra desenvolver. DevTools é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, não importa. Eu tô no Chrome aqui, comendo minha memória. Tá bom. Comendo tua memória, exatamente. Apesar que aqui eu não sinto isso. 10 giga de mamãe. Mas roda aqui de boa. Eu tava tentando voltar pro Firefox. É, o DevTools... Mas você sabe que o... Não é DevTool que fala do Firefox, né? Mas... Vou falar que o DevTool deles é... É muito bom pra desenvolver em CSS, né? Pra você desenvolver o CSS. Que ele mostra... Hoje, eu acho que o Chrome, ele tá mostrando, né? As grids, quando é flex, quando é grid e tal. Ah, tá. Tem umas coisinhas legais, né? Nossa, é muito bom, inclusive, pra desenvolver vendo as grids, né? Mas no Firefox, isso já tem há muito tempo, né? Então, antes de ser implementado no Chrome ou no Edge, já tinha no Firefox. E eles têm muitas ferramentas específicas pra trabalhar animação, trabalhar posicionamento do CSS. Então, assim, pra desenvolver com o CSS, lindo e maravilhoso. Porém, pra fazer o JavaScript ali, cara... Pra fazer um debugger, eu sou adepta do debugger, né? Debugger ali é sofrido, cara. Você não entende o que tá acontecendo. Eu acho que o Firefox vai abandonando junto com o Firebug. Acho que foi em 2011. É, o Firebug finado. Esse é do DevTools, do Firefox. Firebug. É o Firebug. É o que ajudava. Firebug é antigo. Mas é que é Chrome. Eu prefiro Chrome. Chrome é a galera do developer do Google. A galera faz umas coisas bem legais pro DevTools. Então, atende. Aí, pro usuário, conforme for a necessidade do cliente que tá batendo mais, eu vou... E aí, eu olho e dou atenção no browser específico, né? Mas o browser específico da galera é Chrome e Safari. Mobile Safari. E aí, eu uso o simulator do Xcode pra rodar a bexiga aqui do iPhone. É isso que eu tô fazendo. Tu tá ligado que pra... Do Safari do iPhone, se você conectar o seu iPhone no cabo e permitir também nas configurações, você consegue debugar direto do computador, né? É. Mas aí, no simulador é a mesma coisa. O melhor é que eu fico escolhendo a versão lá, né? Aí, sobra o Safari, habilita e na abinha ele fala, ó, tá no simulador. Ou um browser stack da vida, né? Que é ótimo. Eu usei pouquíssimas vezes. Ah, browser stack é a melhor coisa. Você não roda, consome nada aqui, abre no browser. Só tem que pagar. Já usei algumas vezes o browser stack, mas eu tô falando de ficar debugando o celular. É, foram poucas vezes, assim. Porque raramente dá um problema, assim, que só acontece naquela plataforma, naquele navegador. Mano, se dá, o Safari consegue, sério. O Safari consegue. Eu tive um lance, tem um lance que eu tive que corrigir esses dias. Um lance do... Se agora eu não vou lembrar, acho que é do... Ah, é do query match, match query lá, que tem... Pra você pegar as queries que tem no match? Eu não lembro agora. Eu sei que, tipo, a gente tava passando pro ad event listener, só que pra esse cara não funciona. Tem que ser o ad listener. E aí, no Safari, tem alguma gracinha que tá usando no Safari antigo, que só funciona com esse negócio. Aí você vai lá e tem que fazer um esquema de fallback, entendeu? Fallback, Paul e Filho. Aí, por quê? Alguma pessoa lindinha, lindinha, tá usando um bagulho antigo, entendeu? E como você sabe, usando um centre da vida, alguma coisa de monitoramento, de erro, de trace, o que for lá, de exceção, que estoura, você fala, mas por quê? Aí você vai ver a versão da criatura. Safari 12. Nem sei qual é a versão do Safari. Eu não lembro agora qual é o rolê, mas lembro que eu sou disso. É, mas vamos pro... Safari eu não vi, mano. Safari eu não vi. Vamos pra parte legal, que eu acho que a galera gosta, que é... Os nossos editores de texto. Ué, não é 90% VS Code? Todo mundo? Não sei. É? Ué, se quem usava o Atom tá órfão. Nossa, eu... Eu fiquei órfão. Os caras deprecaram. Eu fiquei órfão. Então, deprecaram. Cara, eu vim do... Sublime alguém paga? Sublime alguém paga? Eu conheço uma pessoa que paga. Então, esse único... Essas poucas... Ah, e a pessoa só... E a pessoa continua usando, porque paga. Então, sublime eu não lembro. Sublime é a galera... Pagar o sublime é que nem pagar o... O Winhar, cara. Pô. Pô, né? Ah, é pra ajudar a galera, né? Os caras tão lá dando o trampo. O sublime era muito bom. Era bem performaticozinho. Eu gostava bastante do sublime. Eu tinha sempre uma pastinha lá. Crack for sublime. É, eu usava o sublime. Eu só vi o VS Code porque tinha umas facilidades e ele aguentava, sei lá, abrir arquivos absurdos assim, de tamanho, minificado. Então, eu uso o VS Code faz uns seis anos já. Aí, VS Code... Tem a galera... Tem a galera que usa o WebStorm, né? Mas aí, eu não vou pagar, não. Eu me recuso. É, eu tenho um colega aqui no meu trabalho que ele usa. É, eu acho meio... O WebStorm é assim, meio... Ai, como eu posso dizer sem ofender? Não gosto. Não, mano, o bagulho... Eu não gosto. Tem um monte de coisa completa. O WebStorm tem um monte de coisa completinha lá. Eu acho que é tão completa que eu não consigo usar. Cara, um monte de tools, assim, que é incrível. Te ajuda em vários. É, então, é muito completo. Então, quem começa aos pouquinhos e vai usando, já era. Tá lá, entrou naquela seita e não sai mais a seita do WebStorm. Pode ver. Não sai. Já era. Então, assim... É que eu não curto mesmo. É, eu acho que eu tenho um sério problema com ferramentas que têm muitas coisas. Que elas, tipo... Elas não são especialistas em uma coisa. Na verdade, ela deveria ser. Ela é boa em alguma coisa. Mas ela começa a expandir muito. Tipo, o Notion. O Notion, tipo, é uma super ferramenta. É uma super ferramenta. Porém, é tão bom que eu não consigo usar. Tem tanta coisa que eu não consigo usar. Porque tem muita coisa. Aí, o que eu prefiro? O que aconteceu comigo? Nossa, o Mário faz site, faz API, faz um monte de coisa com o Notion. Notion. Aí, o que acontece? Eu tenho sérios problemas, né? Eu vejo um monte de ferramenta e eu começo a entrar em pânia. Porque eu perco mais tempo organizando a ferramenta para ela trabalhar do jeito que eu quero. Do que usando. Aí, se não estava no layout que eu queria ali no Notion. Fala, cara, não vou usar. Vou esperar organizar. Eu não organizava e nem usava. O que eu fiz? Fui para o Notes do Mac OS e falei... É, a vida é curta demais para ficar organizando o Notion. Eu uso também o Notes do Mac OS, mas... É, e a mesma coisa com o WebStorm para mim. Tem tanta coisa lá que eu não consigo usar. É isso. Do Notes, do Notes eu usei. Aí, o Will recomendou um tal... Obsidian. Ele falou que era muito bom também, que tinha uma pegada assim. Eu também, até agora, não fiz. Mas o WebStorm, para mim, é assim. Parece mó legal. É pesado. Tem que ter uma máquina boa para rodar. E quem gosta, gosta, porque ajuda para caramba. Eu simplesmente não... Sei lá. Vira uma seita mesmo, né? É, não sei. Para mim, não pega tanto. Para mim, é o básico no WebStorm. É. Eu coloco o GitLens lá, só para... Quando eu fizer os merges lá, é só falar... Olha, quer juntar os dois? É a única coisa que eu uso. Quer juntar os dois aqui? Sabe quando dá o conflitinho? Aí, eu olho assim... Oh, legal. Vou juntar os dois. Tal. É só isso que eu uso. É a única coisa que eu faço. E dá um blamezinho. Às vezes, eu quero olhar assim e falar... Deixa eu ver quem fez isso aqui. Vê quem fez essa merda aqui. É só isso, para não ter que ir no GitRub. Aí, você olha e fala... Fui eu. Ah, geralmente, é isso mesmo. Aí, é isso que eu uso. De resto, eu não tenho nenhuma extensão, tirando o S-Lint ou o Priller, qualquer coisa do tipo lá. É isso que eu uso. É basicão o meu VS Code. É bem light, assim, sabe? Não tem nada de mais, não. Se eu for falar as extensões que eu tenho instaladas no meu VS Code, eu vou ficar aqui até amanhã. Eu sou o tipo de pessoa que, antes de começar a trabalhar... Eu fazia muito isso. Hoje, eu não faço mais. É, mas antes de começar a trabalhar, o que eu fazia? Melhores ferramentas para VS Code. Caramba. Melhores ferramentas de front-end para... Eu gosto muito de novidades e coisas que... Eu fico procurando resolver problemas que eu nem sei que eu tenho ainda, sabe? Então, eu gosto de entrar numa App Store para ver o que tem de aplicativo. Cara, eu achei um aplicativo esses dias... Apps do editores, né? As escolhas do app do editor. É, então. Eu encontrei um app que eu não sabia que eu precisava, mas eu queria essa necessidade. Um app de anotar quantas vezes eu faço cocô. Como é que é o negócio? Porque é muito bom você saber. Informado para saber se você está comendo bem, se você está com a saúde do intestino muito boa. Eu achei um app bonito, organizado. Falei, nem sei... Eu nem precisava disso, mas agora eu preciso. Então, eu sou esse tipo de pessoa. Eu fico criando necessidades que não existem, né? É, aí eu sou o tipo de pessoa que eu era, né? Pelo menos eu sentava no computador e falei, vamos ver as novidades. Isso quando estava bem no comecinho do VS Code, porque agora está um pouquinho mais maduro. Um pouquinho não, né? Está totalmente maduro. A gente já sabe as principais ferramentas, mas antes a gente ficava procurando, porque toda semana saía uma nova ferramenta, né? Um novo plugin e tudo mais. Então, eu sempre estava naqueles top 15 ferramentas para front-end do VS Code. Nossa! E instalava várias, eu testava várias. Cara, eu fui sommelier aqui de plugins do VS Code, né? Sommelier de plugins é bom. Eu uso tantas coisas que, quando eu mudava de computador, tinha aquele problema de sincronizar as configurações, né? Além disso, além dos plugins, o meu VS Code é totalmente customizado. Se você sentar aqui, você não consegue usar. Ai, meu Deus, que agonia. Não, você não consegue usar, porque ele é limpo. Você abre, ele é uma tela preta, meu VS Code. Você só consegue mexer com atalhos. O meu computador inteiro é assim, né? Você só consegue mexer com atalhos. Se é assim, não é melhor usar o Veeam? Não é melhor usar o Veeam logo? Ah, não. Aí eu também não quero voltar para a época dos Astecas, né, cara? Então, entra nessa brisa aí da galera que vai para o Veeam, hein, mano? Se mata até pegar, e quando pega, não volta. Para quê? Para quê? Não precisa. Aí também é desnecessário. Desnecessário. É que nem a galera que usa o Emex, tipo, uma vez no lugar que eu trampei, o cara está reclamando da performance da máquina dele. E aí, ah, está ruim aqui, está crashando, não sei o quê. Mas beleza, o que você está usando? Ah, estou usando o Emex, não é para travar. Não, beleza. Mas o que você está usando mais aí dentro do Emex? Ah, eu uso algumas coisas e tal, tal, tal. Até o Spotify. O cara usava até o Spotify dentro do Emex, para não estar travando. Muito bom. Mano, não muda de Deus, né? Ficou uma boa, né? E esse é o nível da coisa. Então, assim... Mas, pô, agora o VS Code vira uma tela preta, com extensão do Veeam. Você usa extensão do Veeam, do VS Code? Não, mas aqui, assim, eu não gosto... Eu gosto de deixar as coisas mais clean possível. E só ter na tela o que eu vou usar. E como eu tenho todos... Eu tenho na minha cabeça todos os atalhos. Todo meu computador eu navego por atalhos. Eu sou muito ágil nisso, né? Então, eu deixo só uma tela pretona aqui e vou abrindo e fechando as coisas conforme é necessário. Então, é tudo por atalho. Aí, já tem essa parte das configurações, que era meio complexo, assim, de salvar. Aí, surgiu o Sync Settings, né? Que foi... Eu descobri justamente nesses top 15 plugins pro VS Code. Aí, você subia no Gist lá. Era mó doideira. Agora, o próprio VS Code já faz isso, né? Você conecta a sua conta no GitHub e ele já salva pra você automático. Mas eu tenho, assim, muitas, mas muitos plugins. Eu tenho um plugin aqui que... Até pra deixar a linha que eu tô selecionada colorida, cara. Eu tenho muita coisa. Inclusive, eu tenho um pacotinho lá no meu GitHub. Quem quiser ver lá, o meu GitHub é barra Kate Oliveira. Tudo junto. Onde eu tenho ferramentas, plugins para desenvolvimento front-end pro VS Code. Então, é um compilado de plugins. Se você vai lá nas extensões do VS Code pra instalar e você procura Kate Oliveira, vocês vão cair no meu pacotinho ali. Que se chama Front-End Product Tools. Muito chique. Faz muitos anos que... E, cara, tem bastante gente que baixou, hein? Ó, ninguém deu estrela. Ó, é? Mas ninguém deu estrela. Me dê estrela, gente. Acho que... Nossa, plugin no VS Code eu só... A gente e uns amigos fizemos pra... Tipo, como se fosse... Foi pro VS Code pra fazer um plugin safado pra usar Dust. É uma linguagem de template. Nossa, isso... 2016, ó. 2017. Tá lá, abandonado. Acho que ninguém usa mais Dust. Ah, faz tempo que eu não ouço sobre. A galera... O melhor é a galera abrindo o ixo, sabe? A galera abrindo o ixo. Ó, tem que melhorar isso aqui. Beleza. Abra o PR aí, irmão. Tem que melhorar aí. Arruma, pô. Inclusive, meu pacotinho tá desatualizado, cara. Com as coisas que eu uso. Não, o VS Code é basicão pra mim. Tá bom, sabe? Igual, você fica fazendo... Quando você faz rebase. Quando você faz rebase aí. Commit. Você faz pelo VS Code também? Faço pelo VS Code. É mesmo, mano? Não, Git... Git eu uso linha de comando. É... Não consigo abrir mão disso. Só que tem o terminalzinho ali do próprio VS Code, né? Que você abre por atalho. Você sobe ali rapidinho. Aí eu faço os comandos por ali. Aham. Mas o merge, conflitos e tudo mais, eu vejo pelo VS Code. Porque também é trabalho de corno você ficar fazendo isso no terminal, né? É, eu não vou... Eu não vou ficar resolvendo conflitos no terminal. É, exatamente. Nobre no VIN pra arrumar. Não, eu ainda tenho... Agora você entendeu a marotagem de ter plugins. De quê? Por que você não usa mais? Não, mas eu entendo. Eu entendo. É que eu não tenho... Eu não sei. Pra mim, as coisas sendo mais simples é mais fácil. É muita coisa. Não preciso. Ó, mas coisas assim... Plugins que eu gosto bastante no VS Code também não abro mão. Primeira coisa que eu fazia antes, né? Era instalar Git Lens, que é um que você usa também. É muito bom. Tá de boa. Que é justamente esse que dá pra ver o conflito, ajustar e tudo mais. Ele é muito bom. O Git Blame, que cargueta os códigos ruins. Acho que é, né? Tem um plugin só disso? Tem. Ou é o Git Lens que também faz isso? Eu acho que não. No Lens, você vai lá e habilita e ele mostra. É no Lens? É igual do... Ele faz igual no GitHub. Igual no GitHub. Ah, tá. Eu mostro ali no VS Code pra você. Então, esquece. Eu ia falar abobrinha. Mas é só isso. Nossa, mano, eu não uso mais nada. Eu acho que eu tentei usar um de preview de markdown. Ah, esse daí é clássico. Eu acho que já tá até embutido no VS Code, né? Acho que eu tentei, mas chegou uma... Eu acho que era. Antes eu coloquei, agora eu não sei se já roda. Eu não sei. Eu sei que chega uma hora... Hoje eu simplesmente escrevo. Sobe lá no Git e já era. Outro que eu não abro mão é o GitHub Copilot. Porque eu vou ter que abrir mão porque ele vai ser pago. Ele é muito caro. Mentira. Eu vou pagar porque eu tô dependente da droga. Eu acho que você tem que pagar. É, eu tô dependente da droga. Eu acho que você tem que pagar. Entendeu? Vamos sustentar aí os caras. Outro que eu gosto bastante é o Import Coach. Quanto que custa importar cada um das suas dependências. Então, quando você dá um import lá... Ah, não. Esse sim. Ele vai colocar ali do lado... Ah, esse daqui tá pesando um MB. E aí você fala... Rapaz, você pensa duas vezes se você vai importar um... Um Moment da Vida, por exemplo. Porque ele é bem pesado. Então, esse sim. Esse eu uso. Esse eu uso. Então, esse é um que eu gosto bastante. Tem um bem legal que é pra quem gosta de compartilhar. Você gosta de compartilhar código? Você quer deixar seu código bonitinho pra compartilhar? Ele se chama... Eu acho que é Polaracode, alguma coisa assim. Deixa eu achar aqui. Ó, pra não falar que eu sou doido, hein? Que eu não uso nada. É só o... É só o Editor Config, o VS Code, o SLint, o Git Lens, o... Uma extensão de JavaScript e TypeScript aqui, da Microsoft. Um Printer e o VS Code Start Components. É isso. Essa é a básica. Coisa de configuração pra ser reconhecido ali no VS Code, né? Só. E eu também tenho. Tenho todos. É, é o basicão. Eu tenho também... O basicão. O plugin que eu acabei de falar é o PolarCode, ele deixa... Quando você vai dar print, assim, ele deixa bem bonitinho o código. Pf... Eu não sei falar... Cara, eu não sei falar esse nome até hoje. É... PfInteligências. Intelicense. É Intelicense? Não sei falar. Eu não adiou esse. Mas... Mas você vai completando o Pf. Só lembrando, tá? Os seus plugins, seus rolês, você vai colocar na descrição do post, hein? Então parei de falar. Porque o meu não tem quase nada. Parei de falar, então. É muita coisa. Então, o que você tá falando aqui vai ter que ajudar a galera. Muita coisa. Vocês estão doidos. A galera vai precisar de ajuda pra colocar. Eu vou colocar o link do meu pacotinho, mas ele já tá desatualizado, tá, gente? Então. É... Lá ainda estava o Tab9, né? Não uso mais o Tab9. Fui para drogas mais pesadas. Mas eu acho que essas são as principais. Eu também virei adepta de... É... Code Spell. Qual isso? Code Spell é pra... Corrigir seus erros de inglês e português. Eu tenho tanto pra inglês quanto pra português. Ah, eu usava o... Eu usava o Grammar. Eu usava o Grammar. É. Aqui eu uso o Code Spell Checker. Que ele é até verificado. Ele é um plugin verificado. É muito bom. Ele tem pra inglês e português. Aí eu parei de escrever o Lenf. Quando você coloca o G no lugar errado, sabe? Ele me ajuda a escrever corretamente. Isso é clássico. É... Eu não erro mais porque o copilote já escreve todo o algoritmo pra mim. Tô brincando. Mas esses de inglês, assim, o Grammar é muito bom. Quem tá aprendendo aí, puder pagar. É Grammar. Até a versão paga é ótima. Ah, free é ótima. O Grammar eu nunca usei. A paga, então, te dá mais uns complementos legais, assim. Mas eu parei de usar. Outro muito bacana é o Git History. Que você consegue ver todas as alterações que teve num arquivo. E não precisa ir até o GitHub pra ver. Você consegue ver direto no VS Code. Muito bom. Aí você consegue até fazer as comparações, assim. É, ainda tenho essa mania. É? Esse? Eu gosto de ir no Git. Você gosta da Idade da Pedra, né, cara? Ah, eu... Quando eu falo old school, pode pensar no Emilia. Eu não sei. É muita coisa pra pensar. Aí eu tenho uns frufruzinhos aqui que eu tô vendo até que foi depreciado. Ih, rapaz. Fala, ó. Como, por exemplo, o Bracket Pair Colorize. Que ele basicamente deixa coloridinho ali quando você pega outra ponta de um bracket ou de uma chave. Uhum. É, gosto bastante. Eu acho que esse é o mesmo... Não sei se é o mesmo. Colorize. Colorize, ele pega quando você escreve uma cor em CSS em hexadecimal. Hexadecimal? Hum. Ou tô viajando? Hexadecimal, né? Não é. Nossa. E aí, deixa colorido? Deixa a ponta colorida? Ele deixa colorido. É, ele deixa colorido. Ué, mas isso não é automático, não? Não. O meu... Deixa eu ver aqui, peraí, se eu tô usando alguma... Você deve ter? Mano, não. Será que é o Primer ou o Vesco? Não sei, o meu já faz. Não sei de porquê. Tô, tá doido. Rapaz. É, eu tenho... Menina. Eu tenho o Kenaius também, já embutido. Tenho muitos, vou deixar aqui. É, vou deixar o link pro meu pacotinho ali. Como eu falei, tem bastante... Vai ter que deixar. Tem bastante coisa desatualizada ali, mas dá pra ter uma noção das coisas que eu uso. Assim, o que for facilitar a minha vida no desenvolvimento, eu vou usar. Como é o caso do Copilote. Cara, eu tô na área de desenvolvimento há 10 anos. Eu bato tecla há 10 anos. Mais de 10 anos, né? Se for contar pré-profissional. Tu acha mesmo que eu vou ficar fazendo trabalho de corno, digitando coisa o dia inteiro ali, as mesmas coisas por mais de 10 anos? Eu vou colocar o Copilote pra fazer por mim, só fala, ó, inicio ali, ele vai entender o que eu quero, dou um tab, ele faz. Porque eu já entendo. É aquilo que a gente falou no último episódio, né? Eu sei como funciona, eu sei o que aquela função faz, eu sei exatamente como funciona, eu tenho isso decorado também. Então, eu não preciso teclar isso de novo. Novamente, se você está iniciando na área, tome cuidado com essas ferramentas pra não te deixar meio... Não te deixar meio lelé. Preguiçoso. É, meu, preguiçoso, é. Tirar essa ferramenta, você não desenvolve mais, é meio complicado. É uma droga pesada, não julgo. É, Copilote. Copilote. New site. Pronto. Eu falo totalmente... Nossa, eu falo totalmente... Copilote, é, qualquer... New crude. Ai, cara. Ai, mano. Sei lá, eu... Não sei. Eu prefiro... Eu não... Eu não sinto falta, porque eu não usei, então eu não sei. Então, provavelmente, quando eu usar, eu fique meio... Meio doidinho, assim, e fique viciado. E queira usar. Então, mas... Por enquanto, tá de boa. Então, tô suave. É, mas eu recomendo. Não uso tanto, sim. Continuo recomendando. É tipo aquela pessoa que bebe pra caramba, aí eu fico... Ô, bebe aí, só um pouquinho. Cultura do álcool, né? É, cultura do álcool. É, cultura do álcool. Tipo, a pessoa não bebe. É como você não bebe? É, exatamente. É pesado. Mas eu acho, assim, de ferramentas, eu acho que é bem isso, assim, do VS Code. Eu falei as principais coisas que, geralmente, eu tenho por aqui, né? Você falou também as suas, que não são muitas. Você gosta de ser roots? Não, quase nada, né? Eu falo três, quatro coisas aqui, olha lá. E não é pouquinho. É pouca coisa. É igual no Chrome. Eu só uso o React DevTools aqui. Ah, isso também. O que mais? É só isso. Uma extensãozinha de cookies. É, sabe? A minha extensãozinha do 1Password, que eu uso também. 1Password. Exatamente, 1Password. Usem 1Password, gente, por favor. O que mais? É só isso. Eu tenho a mesma coisa, praticamente. Ah, e tem o JSON format. É, não. Eu tenho o plugin da Livelo e da Maynus, porque eu sou... Eu gosto de gastar na internet, né? Cara, eu pego cashback e cupom em todo quanto é lugar. Cara, então eu tenho plugins de compra daqui, até escondidinhos, né? Ai, mano. Mas eu tenho mais plugins de compra do que plugins de desenvolvimento. Desenvolvimento, eu só tenho o React Tools também. É, o React Tools, e aí o Cook Editor, o 1Password, tem o The Great Suspender e o 1Tab. É isso. Esse daí, eu não preciso. Tá vendo? Eu uso esse. É, não. É isso. É só isso. Não tem muito, não. O Chrome é isso. Não uso nenhum mais plugin em outro browser. O SCode é isso. Eu tô pensando aqui. Plugin pra anotar as coisas. Você tá usando o Notion? Não, eu não uso o Notion. Eu só uso o Notes mesmo. Normal. Ah, eu também. Eu também. E foi justamente pelo... É que comigo foi um caso curioso. Eu falei que eu, tipo, eu gosto de estar no mesmo ecossistema das coisas, né? Então, antes, eu era usuária do Windows Phone, né? Então, eu tava ali no ecossistema da Microsoft e, pô, eu tinha o OneDrive dentro da época do SkyDrive. Era muito antigo. O OneDrive tem não sei quantos mil anos. Então, eu usava, eu aproveitava pra usar o Outlook e aproveitava pra usar o OneNote, se eu não me engano, nem lembro mais. Eu usava praticamente tudo, né? Só que, cara, a Microsoft não dá atenção pra... Fora o Outlook e o OneDrive, eles não dão atenção pros outros softwares, né? Aí eu... Ai, começou a saga de mudar pro lugar perfeito. Eu sou cheia dessas, né? Tô usando o bagulho há anos. Aí, do nada, eu falo, preciso de uma coisa nova. Fiz a mesma coisa com o banco recentemente, né? Aí eu falei, cara, vou pro Notion, né? Eu vou começar a espalhar. Continuo usando o OneDrive, mas aí eu vou pro Notion. Aí eu pego outra ferramenta de desenhar. Sei lá, vou expandindo. Só que eu não consigo, eu sou chato. Gosto de centralizar mesmo. Aí eu falei, quer saber? Tive o problema no Notion, que tem tanta coisa que eu não consigo me organizar. Eu fico mais organizando, na verdade, do que usando. Aí eu falei, quer saber? Vamos pro Notes mesmo. Aí eu fui pro Notes, aí eu descobri que eu nem precisava daquilo tudo mesmo. Mas eu sinto falta de uma tabelinha pra somar algumas coisinhas, viu? Isso eu sinto falta. Mas não dá pra ter tudo na vida, né? Não dá. São choice, escolhas, né? Ah, mas o Notes novo tá muito bom, assim. É, do que era antes. É, pra mim tá igual, mano. Crio lá, escrevo e já era. Não sinto diferença de nada. Eu uso bastante as hashtags, né? Pra organizar as coisinhas ali. É, eu não uso. Caramba, Emílio, você vive sem emoção, cara. Ah, eu sou básico. Cara, é básico. Básico é uma camiseta branca, calça jeans e tênis. E tênis. Tipo isso, sabe? Básico. Eu tava usando esse app chamado Todoist. Se organizar. Tipo, pra poder ser, sabe? Eu criar um... Pra se organizar, vou lá criar um... Como se fosse um cambanzinho, mais ou menos, tal. É o máximo isso aqui que eu uso, mano. E faz um mês que eu não... Ah, eu uso Reminders mesmo. Então eu preciso me organizar. Eu tô na cabeça aqui as coisas. Ah, não vamos queimar a pauta de organização? Porque aí é um assunto que eu gosto bastante, né? Ah, então você pode gravar... Eu não tenho... Assim, a minha organização é básica. Básica da básica da básica. Então o que eu vou fazer hoje é isso, valeu? Ao longo do tempo que tem que ver e já era. Minha organização é pessoal. Agora de resto, eu só tranco. Minha organização, ela é básica, mas ela é um tanto avançada pelo tanto de coisas que eu tenho na minha vida pra fazer, né? Então tem que ser tudo bem controlado. Mas de apps, assim... Pô, Reminders eu uso pra organizar coisas pontuais, né? Pra tarefas. Mas, pô, se eu vou fazer alguma coisa de trabalho, o trabalho tem que me oferecer a ferramenta, né? Então eu... Geralmente eu uso as ferramentas do próprio trabalho. Tipo, nem lembro qual que a gente tá usando recentemente. A gente tá usando o Slack. O que? A de mensagem? É, Slack. Não, pra... Não, eu tô falando pra organizar tarefa. A gente usa o chat de... Tarefa? Aí depende da empresa, né? Na onde eu tô lá, a galera usa a campanagem. Nunca tinha ouvido falar, descobri agora. Nossa, nem sei o que que é isso. É, então... Me fez amar o Gira. Não, me fez ter saudade do Gira. Nossa, quem te machucou, cara? É, pra você entender. Eu não curto a ferramenta. Mas, enfim, tá lá, já escolheram, tem que usar. É, eu sei. Só aceita. Mas o Gira, você olha assim e fala, nossa, eu tô com saudade do Gira. É porque tá esquisito, né? É complicado. Mas é isso, a gente só aceita. Não dá pra ganhar todas. Organizar as coisas assim do trabalho, eu uso a ferramenta do trabalho. Pra organizar minhas próprias coisas, eu uso o próprio Notes, né? Que tem o checkbox ali. É, bem bacana. E que mais, que mais? Eu uso praticamente todo o ecossistema da Apple, porque eu sou chata. Sou chata pra caramba. Eu acho que é isso de ferramenta, né? Tem mais alguma coisa? Não, tem o Spotify. Não uso o Spotify. Ah, não. Eu uso o Spotify. Eu pago. Eu sou uma pessoa que eu não consigo escutar música enquanto eu tô trabalhando, cara. Ah, eu consigo. Se eu estiver programando, lascou. Eu não consigo. Porque eu quero começar a cantar. É pra entrar no flow. Eu quero começar a cantar, só que agora eu já não consigo, né? Canta. Canta e coda. Eu não consigo, cara. Eu preciso, tipo... Eu preciso estar com minha cabeça, eu falando comigo mesma, num vazio assim, pra conseguir entender as coisas e desenvolver elas. Você pareia com você. É. Exato. E mesmo que quando eu tô num lugar com muito barulho, eu consigo me isolar. Então, tipo, pode estar... A galera tá se matando ali até essa... Eu tô numa cafeteria. Você vai ver que eu... Geralmente eu vou estar de fone de ouvido, mas eu vou estar no noise cancelling só. Eu não vou estar ouvindo música. Uhum. Né? Porque eu paro, eu preciso me concentrar. Então, eu geralmente coloco noise cancelling pra me concentrar. E, cara, eu não consigo ficar escutando música, não. Não sei como. Você falou de fone, que fica só no noise cancelling e tal. Eu lembrei que no escritório, lá, botava o foninho, ouvindo música. Pra fingir. Aí, de repente, você percebeu uma fofoquinha. Opa, mute. Aquele mute discreto. Opa, tá rolando a fofoca. Mute aqui, só trabalhando de novo e é só ouvindo a fofoca aqui, ó. A galera falando uns bagulhos e acha que você tá na música aqui. Só que, ó. Aí, você ainda balança a cabeça assim, ó, pra fingir. Balança a cabeça. E aqui, só antenado. O chicote estralando e você tá ouvindo o que tá acontecendo aqui. Aí, pegando as fofocas. Eu falei, eita. E a galera acha que você não tá ouvindo. Então, ó, o fone fake, né? É só acabar a fofoca e volta pra música. Aí, muito bom, cara. Isso é... É Fifi profissional, hein? Fifi profissional. Fifi profissional na empresa. Agora não tem mais essa, né? Agora não tem mais essa. Agora só em casa mesmo e já era. Agora é pro slack, né? Agora você tem que correr atrás da fofoca. Ela não vem atrás de você. É, a Rádio Peão encontra novos meios pra informar. Não tem muito o que fazer, né? Mas, pra mim, pra... Cara, pensando assim, tipo... É fone, coloco música e sai. Vou acordando. É bem, não sei, costume. Acho que você encontra um modo de pensar. Que tipo de música você escuta pra acordar? Então, depende. Depende da fase. Tem fase que eu escuto mais músicas que eu gosto. Algum tipo de rock. Você tem cara de quem escuta corne? Eu já ouvi, mano. Mas não sei. Tem vez que eu coloco... Esqueci o nome agora. Qual é a banda do vocalista... A outra banda do vocalista do... Ah, não sei qual é. Esqueci qual é a outra banda. Faz tempo que eu saí do new metal. Aí eu, às vezes, escutando. Ou eu escuto... Então, aí eu é isso. Eu vou pro Link Park. Ou eu volto com as músicas do ano 2000. Ou eu escuto músicas do ano 80 de novo. Ah, você fica no universo do new metal, né? Não, é isso. Eu associo porque você só usa Adidas, né? Aí Adidas era a coisa da galera do new metal. Ah, não, mano. Não, não. Não, eu tô ligado. Eu tô ligado. Mas não é. Inclusive, eu usei muito. Então, mas não é. Aí eu volto lá. Eu escuto Metallica. Música... Um rock mais antigo. E vai isso. Aí, de repente, eu vou do nada... Um... Umas músicas de anime. É isso. Nossa, cara. Reatório. Não posso falar muito. É isso. Não posso falar muito. Quando eu vou escutar a música... Quando eu vou escutar a música... Tipo, eu vou de zero assim muito rápido. Do nada, você toca no Halloween. E do nada, pode tocar Luísa Sonza. Então... Tipo isso. Eu não sou muito modelo. É, então. Mas aí, é música que eu só tô... Mas eu tenho umas... Eu gosto mais quando eu toco umas músicas... Eu gosto de músicas... Às vezes, umas músicas que conceitam legal. É aquelas músicas que é só instrumentalzinha, assim, sabe? É uma legalzinha. Você quando vai ver aqui, empolga e voo, sabe? Gostaria. É aleatório. Depende do momento, do estado de espírito. Será que tem algum probleminha? Sabe? Depende de muita coisa. Será que tem alguma... Ou... Acho que não. Acho que não, né? Ou sim. Aí a gente tem que parar de associar nossas particularidades a problemas, né? É simplesmente porque eu sou assim. Sei lá. Eu não... É, eu sou só desse jeito. É a vibe. Bateu tal, é tal. Bateu a tal, é tal. E vai. Vou indo, vou indo, vou indo. E não tenho muito... E de repente eu quero... Ah, não. Quero escutar isso porque eu sei que isso aqui, quando eu escuto, é tal coisa. Ah, beleza. E vai variando. Depende. E isso quando eu descubro uma música nova e eu deixo infinitamente ali no loop o dia todo. Eu tenho isso também. Ao ponto que eu amo a música e depois de um, dois dias eu odeio. Cara, quando eu gosto de uma música também eu coloco no repeat assim e ela fica uns três meses. Sabe? Três. Aí chega uma hora que eu nunca mais que eu ouvi essa música. Nunca mais. Exatamente. Exatamente. É engraçado isso. É meio estranho. Mas é... Sei lá. É coisas que eu faço pra programar, entendeu? Agora, quando acorda, sei lá, depende da música que tá tocando do que eu tô... Sei lá. Uns dias atrás era acorda pedrinho. Acordava, Alexa. Acorda pedrinho. Toca acorda pedrinho. Que hoje tem campeonato. É isso. Ou senão vai... É, Alexa, toca... Que é malboadão três. Sei lá. É isso. E vai indo. Vou lá, pego meu café, não sei o que. Termino a música e vem trabalhar. Você escuta a música de manhã, cara? Ah, quando eu tô empolgado assim eu peço pra Alexa tocar alguma coisa que vem na cabeça. Olha a ironia. Eu sou compositora, toco piano e tudo mais. Cantava, né? Não canto mais. É... Mas eu nunca fui ficar escutando músicas. Eu acho que muito na minha fase adulta. Na adolescência eu escutava bastante, né? Mas eu, por exemplo, eu... Muitos barulhos me incomodam. Quando tem, tipo, barulho de TV. Ou barulho de coisas tocando, música tocando alto. Eu não curto muito. Então, eu virei... Eu sou muito adepta de podcasts. Ah, é? Então, basicamente, a coisa que eu mais uso é o app de podcasts. Eu escuto, assim... Eu tenho meus preferidos, né? Então, se eu levantar de manhã e for colocar alguma coisa, vai ser um podcast. Então, eu sempre... E eu comecei... Entendi. E eu comecei nessa onda de podcasts com o Dev na estrada. Foi o primeiro podcast que eu ouvi. Olha só. Continuei e, tipo, até hoje. Até hoje eu sou muito fã de podcasts e escuto. É a nova rádio, né, cara? Então, é que eu sei o que aconteceu comigo. Eu ouvia essas paradas... Podcasts, os que eu ouvia bastante, era do trajeto de casa pro trabalho e trabalho pra casa. É o que eu usava o meu tempo no transporte público. E, de repente, com a pandemia, eu parei. Eu não escuto. Então, sei lá em que episódio tal, o Nerdcast, por exemplo. Não tenho mais noção, pra você ter ideia. Então, assim, os outros que eu ouvia também... Então, acho que um dos que eu ouvi, que eu ouço ainda... Acho que é o do Mano Brown. Do Mano Brown, que eu ouço. Algum outro, mas... Mas aquele hype que eu ouvia antes, das coisas que eu gostava, eu cortei. Não sei. É. Então, assim... Não tenho... É, eu não... Eu quero... Eu gosto de prestar atenção. Então, às vezes, dependendo da situação, eu quero codar. Eu quero música pra não entender nada. Sei lá. Só pra esquecer. Só um som. Depende do momento. Então, e aí tem um monte de reunião. Então, fica difícil ouvir música no meio da reunião. Gostaria. Ai, graças a Deus da reunião. Então, é meio difícil? Só que aqui é meio assim, né? Não tem uma reunião, mas do nada, eu senti o... Ô, bora cál. Ah, mas aí é mais de boa, né, mano? Não, muito mano. Cara, se eu reclamar de alguma coisa do meu trabalho, eu tô reclamando de barriga cheia. Porque não tenho o que reclamar. Eu só dou uma zoada mesmo pra não perder a graça. Ah, não zoeira, never ends. Never ends. Mas, eu acho que, nossa, podcast, não tem mais nada. Nada, 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 nada. Cara, eu escuto muito um podcast chamado... Hum? Não Inviabilize, que é a ideia, ela conta várias histórias. Recomendo, muito bom. É, eu tô lembrando de umas histórias que eu já quero morrer de rir, cara. Muito bom. Mas, enfim, eu acho que... A gente falou, nossa, vamos fazer um episódio rápido sobre ferramentas. Você falou que era rápido, mano. Você falou que era rápido. Eu falei, quando a gente sentou aqui, eu falei, Emílio, eu tô com sono, acordei quatro horas da manhã, preciso dormir. Pra vocês terem noção, agora são nove e vinte e sete da noite, de uma quarta-feira. Tadinho do Léo. Tá empolgadaça. Tadinho do Léo, né? Tadinho nada, ele queria, tá cobrando a gente aqui, ó. Mandou mensagem no grupo. Cadê o episódio? Gente, o nosso editor, ele vai bater na gente, cara. Toda hora... Léo, fica tranquilo. A gente tá atrasando o episódio, assim, gravando em cima da hora. Aí ele já começa a cobrar a gente. É sensacional. Se vocês forem fazer podcast, chamem ele pra editar o podcast de vocês. Fica tranquilo que tamo gravando aqui. Os meninos estão gravando na outra sala. Tá saindo dois. O Will e os Mário, entendeu? Eu já fui lá, bati na portinha, entrei lá e saí, voltei aqui. E é isso, a gente foi separatista, tá cada um gravando no canto pra ter episódio aí pra gente ter uma gordura. É assim. Tá, tá uso. Semana que vem tem que gravar, Kate, porque tem que aproveitar isso. É, isso aí. Inclusive, mandem sugestões, gente. Tem bastante gente que escuta o DNM, segue no Instagram e no Twitter e geralmente me mandam no privado, né, assuntos. Marquem a gente no aberto mesmo pra gente discutir coisas com a galera lá. Tá, enfim, tiver qualquer assunto, manda também no nosso e-mail que é contato arroba devnaestrada.com.br e nos sigam nas redes sociais. Todos o mesmo arroba, devnaestrada. E é isso aí. Vamos dormir? Vamos comer, aliás, eu tô com fome. É você, né? É você, né? Eu tô com fome, eu não aguento mais. Eu quero ver a novela. Eu quero ver Pantanal. Eu quero ver Pantanal. Nossa, é verdade. Tá na hora do Pantanal, tá na hora do card, gente. Dá pra ver. É isso aí. Até o próximo. Eu espero que melhore e que avance. É isso aí. Vamos partir o Pantanal aqui. Tô com raiva. Tô com raiva. Fui. Falou. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente. Tô com raiva. 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 Obrigado.